e hoje, Gabriel Rodrigues, eu esqueci de falar meu nome e hoje, estamos aqui pra derrotar o primeiro chefão do Red Ball mas aí vocês pensam, ah Gabriel, é sério, você vai derrotar o primeiro chefão? nós já vimos o vídeo que você derrotou todos os chefes mas eu vou derrotar o primeiro chefão sem tomar dano eu vou tentar não tomar dano vamos lá, hein? estão preparados? vai! e aí, meu caro? toma meu Deus, eu não posso tomar dano se eu tomar dano o vídeo acaba ou até se eu morrer ok, toma ok, mano quadrado ok, objetivo da vida eu não posso tomar dano porque se eu tomar dano já era, o vídeo acaba eita e aí ui meu Deus, eu ia tomar dano ok eu não posso tomar dano eu não posso eu não posso tomar dano porque se eu tomar dano o vídeo acaba não não ui meu Deus do céu eu não posso tomar dano toma e aí toma primeira vez derrotando um chefe sem tomar dano meu Deus estou muito alegre então e se vocês gostaram deixa o seu like e se inscreve no canal para fortalecer o meu canal e é isso tchau fui eu vou encerrar o vídeo tchau 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 tchau